Olá pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 3 2021 para o sexto ano do ensino fundamental de língua inglesa. Let's go! Nesta semana o tema foi Comic Strip, Mônica's Gang. Aqui nós tínhamos uma tirinha da Mônica. Mônica Zaborbol, Butterball, Fetzel. E a gente viu os meninos, Cebolinho, Cascanho e Xaveco fazendo bullying com a Mônica. E aí veio a pergunta número 2. Na tirinha acima, existe uma prática de bullying contra a Mônica? E você sabe o que é bullying? Acha que os meninos estão fazendo a coisa certa? Dê a sua opinião e escreva abaixo. Quando existe na pergunta, meninos, dê a sua opinião, é porque você tem a opção de colocar o que você pensa, se você concorda, se você discorda. A teacher traz aqui para vocês apenas um exemplo, ok? Sim, bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica. Acho que o Cascanho e o Cebolinho não estão fazendo a coisa certa, porque é muito chato colocar apelidos negativos nas pessoas, principalmente com relação às características do corpo da pessoa. Ou seja, bullying é errado e realmente eles estão cometendo bullying contra a Mônica. Na 3. Pesquise o conceito da palavra bullying nos dicionários e escreva abaixo. Vamos lá. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão, intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. As agressões podem ser verbal, física e psicológica. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão com base em suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade, sua maneira de ser, etc. Ou seja, bullying é uma palavra que designa uma agressão, que pode ser verbal, quando a pessoa xinga, fala alguma coisa, física, quando a pessoa bate, ou psicológica, que é aquilo todo dia, a pessoa sentir medo, não querer nem ir na escola porque fica com medo de ser exposta ao bullying. Na quatro, butterball e fat só aparecem na tirinha. Quem prestou atenção na tradução da teacher já sabe que a resposta é gorda e gorducha. E como se diz apelido em inglês? Apelido em inglês a gente escreve assim, gente, nickname. Mas não precisa ser ruim, tá? Pode ser um apelido que você goste. Se você gosta, por exemplo, às vezes na internet, quando você vai colocar alguma coisa, eles pedem, né? De como você quer ser chamado, qual o seu nickname. Videogame também pede muito. Ah, é o seu apelido ou o seu codinome. Six. Você acha justo colocar o apelido que um amigo não gosta, fazendo com que ele fique triste? Explique sua opinião. Mais uma vez, aqui, pessoal, são as suas palavras. A Tietchan vai trazer só um exemplo. Não acho justo colocar apelidos que um amigo não gosta, fazendo com que ele fique triste. Pra começar, nem é amigo, né, gente? Amigo de verdade não faz o colega ficar triste colocando apelido chato. Acho isso uma falta de respeito com o próximo. Trata-se de uma enorme falta de respeito. Não deve-se praticar o bullying, pois somos todos seres humanos e temos que respeitar as características físicas das outras pessoas. Além disso, sabe-se que o bullying pode trazer enormes consequências para a vítima. É verdade, gente. Algumas pessoas carregam pra vida toda toda aquela tristeza e os, vamos dizer, os efeitos psicológicos que o bullying pode trazer. Então, não façam bullying com um amigo. Say no to bullying, ok? Diga não ao bullying.